Olá amigos desportistas do canal 14 da nossa TV comunitária TV Farropilha estão chegando aqui com as informações do esporte nesta data nós vamos dizendo que até sexta-feira dia 14 é o prazo para quem quiser adquirir ingresso para participar do jantar festivo em comemoração aos 72 anos da SER Brasil os locais para adquirir o ingresso a valor de 20 reais é na Irmelo Esportes da Independência também no Salão de Beleza Tesoura Mágica na Júlia de Castilhos no Bar do Chico lá na Barão do Rio Branco também nas Castanheiras lá na Secretaria do Clube e também pela teleentrega eu vou passar o número aqui para vocês é o 81 12 20 05 certo? e depois participar do jantar comemorativo também informamos que seguem os trabalhos físicos musculação, corrida enfim, todos os testes possíveis para um jogador de futebol estar gradativamente preparado para o campeonato estadual da segunda divisão que terá início no mês de fevereiro claro que depois já na próxima semana o Toyo Gil que é o técnico da equipe farrovinense estará trabalhando mais ativamente então com bola para ver como está o grupo de jogadores além do futebol nós queremos informar que já estão abertas as inscrições para a etapa sul do circuito Sesc de Mini Maratona deste ano a prova vai acontecer no dia 23 deste mês na Praia do Cassino lá em Rio Grande então aquelas pessoas que gostam de correr você nosso amigo telespectador que é corredor de rua quer participar desta Mini Maratona então entre em contato com o Sesc aqui em Farropilha e aproveite e se inscreva e lá vocês terão todas as informações possíveis para este evento destes 10 quilômetros desta Mini Maratona então vai acontecer lá na Praia do Cassino no dia 23 deste mês também vamos informando que segue o torneio Ângelo Vensão Neto Antônio Minella promoção da Serpa Rapos no sábado então acontece a primeira rodada dos veteranos são quatro agremiações três de Caxias uma aqui de Farropilha que estarão participando também da categoria veteranos começa um pouco depois por caso que tem menos times também participando e no domingo acontece então a segunda rodada deste torneio que movimenta todo o futebol aqui de nossa região enquanto isso vocês vão caminhando vão se exercitando porque ficar parado não dá mesmo tem que fazer que nem muita gente vá para o Parque dos Pinheiros ou vá em qualquer rua da cidade não muito movimentada e caminhe ou vá para a piscina municipal e faça seu exercício de natação porque exercitar-se faz bem para a vida